Olá, voltamos a falar sobre a cerimônia de entrega do prêmio Direitos Humanos 2015, que vai acontecer logo mais no Palácio do Planalto aqui em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff vai entregar essa, que é a mais alta condecoração do governo brasileiro, a pessoas e instituições que se destacam na defesa, na promoção e no enfrentamento às violações dos direitos humanos. A repórter Sumaya Vilela continua lá no Palácio, aguardando o início da cerimônia e tem mais informações, Sumaya. Olá, bom dia, Jaime, bom dia a todos. Os vencedores do prêmio Direitos Humanos 2015 vão receber um troféu diferente nesta edição. É uma obra de arte, uma reprodução da obra do artista plástico Otávio Rotti. E quem está aqui com a gente para falar sobre o prêmio e também sobre essa obra de arte é o secretário nacional de promoção e defesa dos direitos humanos, Paulo Maldos. Bom dia, secretário. Qual o objetivo do governo em lançar esse prêmio? O objetivo do governo ao lançar esse prêmio é dar destaque a ações em torno da defesa dos direitos humanos de pessoas, de entidades, de movimentos que contribuem com que a gente tenha uma sociedade em que os direitos são mais garantidos, em que o bem-estar, o bem-viver e que, digamos, o futuro das pessoas, das comunidades, da nossa sociedade como um todo esteja assegurado. E qual é a importância da sociedade civil, tanto do poder público, mas também da sociedade civil se engajar na promoção e na defesa dos direitos humanos? Então, a gente tem uma longa trajetória no Brasil, da sociedade civil, muito engajada na defesa dos direitos. A gente pode dizer que desde a luta contra a ditadura, depois, principalmente no processo constituinte, para a construção da construção que temos hoje, a sociedade civil foi fundamental. Se temos essa nossa Constituição hoje, que garante e reconhece muitos direitos, devido à participação forte da sociedade brasileira, nos seus vários segmentos, no país todo, e também, após a Constituição, a participação da sociedade na construção de políticas públicas que concretizam esses direitos, fazem com que esses direitos cheguem no cotidiano das pessoas e da nossa sociedade. E o fato de existir esse prêmio motiva mais as pessoas? Qual a opinião do senhor? Então, exatamente. O prêmio procura dar destaque a algumas ações exemplares, que ocorrem em todas as regiões do país. Então, a gente quer valorizar, dar visibilidade a mulheres, a homens, a grupos sociais, a movimentos, que, ao desencadearem determinadas ações em defesa de direitos, elas sejam como que exemplo para os demais, estimulem que as pessoas lutem da mesma maneira, ou inventem a sua própria forma de defender os direitos humanos, de promover os direitos humanos. E por que a escolha pela entrega dessa obra de arte? Qual é a história dessa obra de arte? Então, Otávio Roth, que é o autor, ele é um artista exemplar também. Nós quisemos dar visibilidade a uma obra de um artista exemplar, que dedicou a sua vida na defesa dos direitos humanos. Pois a sua ação como artista, dedicou a sua vida como artista aos direitos humanos. Então, ele era muito mais conhecido, talvez fora do Brasil, inclusive, apesar de ser bastante conhecido aqui, por esse trabalho. Ele trabalhou muito com a ONU. Então, essa obra, que vai ser presenteada aos agraciados do prêmio esse ano, é o artigo primeiro da Declaração Universal de Direitos do Homem, da ONU. E ele, já muito jovem, ele fez uma exposição com todos os artigos da Declaração Universal, em xilogravura, que é uma técnica bem brasileira. E houve uma exposição com um lançamento simultâneo da ONU em Nova Iorque, em Genebra e em Viena. Depois disso, ele fez muitos trabalhos com a ONU no mundo todo. E tinha um grande projeto, que era, chamava a árvore, em inglês, The Tree, que seria envolver o prédio da ONU em Nova Iorque, no ano 2000, na passagem de 1999 para 2000, com milhões de folhas, com mensagens de crianças do mundo inteiro de paz. E ele fazia oficinas na África, na Ásia, na América Latina, na Europa, com crianças que escreviam mensagens. Então, ele estava guardando milhões de folhas para fazer essa grande árvore em Nova Iorque, no ano 2000. E no Brasil, ele fez muito trabalho, publicou livros em torno dessa temática de direitos humanos. Obrigada pela entrevista. Os vencedores vão receber um certificado de reconhecimento pelo prêmio. Voltamos ao estúdio com você, Jaime. Obrigado, secretário. Obrigado, Sumaya. E o secretário especial de direitos humanos, Rogério Sotili, também destacou as principais ações desenvolvidas pelo governo na área de direitos humanos. Nós conquistamos o mecanismo de combate à tortura, que é muito importante. Foi aprovado pelo Congresso há um ano e meio atrás. Hoje está em plena efetividade, se afirmando ainda mais. Eu quero destacar ainda todas as políticas de promoção da população LGBT. A nossa ouvidoria de direitos humanos, que hoje é uma referência também no Brasil. O Disque 100, todo mundo conhece. É um espaço, é um canal onde a sociedade se sente amparada, porque ela pode chegar nesse canal e fazer a sua denúncia. E ela vai encontrar encaminhamento concreto sobre isso. Eu destaco os programas de proteção. Eu quero destacar o nosso grande conquista, que é a erradicação do subregistro civil de nascimento. O Brasil tinha, em 2008, um subregistro de mais de 20% de pessoas. Hoje, alcançamos o 1%. Então, isso é uma grande conquista. O Brasil está erradicado do subregistro civil de nascimento, sem contar a grande obra do presidente Lula, que foi a erradicação da fome. A fome é a maior violência aos direitos humanos. Portanto, a erradicação da fome, e agora, com a presidenta Dilma, um trabalho incansável pela erradicação da miséria, também é uma obra de direitos humanos. A educação e direitos humanos, hoje, o Plano Nacional de Educação é pautada pelos direitos humanos. Isso é muito importante. Sem contar o direito à memória e à verdade, que nós estamos com a Comissão da Verdade, que produziu importantes relatórios em todo o Brasil, e está proliferada em comissões de verdade por todo o Brasil. O Brasil está sendo ressignificado pelas políticas de direitos humanos. Nós voltamos em instantes com mais informações sobre a entrega do Prêmio Direitos Humanos 2015. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.